E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê e hoje eu queria apresentar pra vocês um curso de desenho muito top. Pra você que sempre sonhou em aprender a desenhar, mas não leva jeito nenhum pra coisa, esse curso é pra você. Ele é totalmente dirigido pela Mayara Rodrigues, que tem um canal aqui no YouTube, onde ela mostra o seu trabalho sobre desenho e método fanart. Só que dessa vez o curso tá de cara nova, agora o método fanart 2.0. Esse vem com 6 módulos a mais, mas alguns bônus especiais. Ou seja, galera, confia em mim, entra no primeiro link aqui na descrição e corre para garantir a sua vaga e aprender a desenhar os seus personagens favoritos do básico ao avançado com profissionais de altíssima qualidade. Então corre lá porque as vagas são limitadíssimas e acaba muito rápido. Eu tô esperando o geral lá, então é isso, fiquem com o vídeo, muito obrigado e valeu! Então é isso, galera, bora pro vídeo e hoje nós vamos conhecer os 10 investigadores CCG mais fortes do anime Tokyo Ghoul. Enfim, se é mais de longe então, bora lá! Começando com Kishou Arima, renomado investigador, apelidado de ceifador da CCG, a Comissão de Contra-Medidas Ghoul. Ele foi invicto como investigador Ghoul por 18 anos até a sua morte. Possui uma personalidade calma e tranquila até nas piores situações. Tem habilidades avançadas de combate e manuzia seus skins com todo o potencial que as armas podem fornecer. E foi o único a derrotar uma coruja de um olho só, tanto real quanto a falsa. Seguindo com o Juzel Suzuya, também conhecido como Rei Suzuya. Quando o mais jovem tinha uma personalidade normal, mas foi criado pela Ghoul Big Madame, cujo tratamento tornou ele incapaz de sentir dor, medo ou ter qualquer tipo de receio. O Juzel é um lutador acrobático com um estilo de combate pouco usual. Além das Kinks, já foi visto usando em combate uma submetralhadora, além claro da prótese após perder parte da sua perna. O próximo é o Sasaki Raiz e a identidade do Kaneki como investigador de Ghouls. Nessa época, o Kaneki foi capturado pela CCG, onde foi submetido a torturas tanto físicas quanto psicológicas. E por isso, ele perdeu a sua memória, assumindo assim um novo nome. Ele tem bom humor, é leal, é confiável e desfruta de um grande respeito junto aos seus companheiros. Agora temos o Koltaro Amon, uma antiga investigadora de primeira classe da CCG. Órfão, o Amon enxerga o mundo como um lugar que precisa ser corrigido, então decidiu mudá-lo com as próprias mãos. Para isso, visa a extinção dos Ghouls pelo menos o terceiro poupado pelo Kaneki, quando começa a colocar em dúvida sua missão. O Amon é muito atlético, podendo lidar com Ghouls sem usar armas. É forte o suficiente, o que lhe permite usar kinks mais pesadas. Mais um e vamos com o Kousuki Hold. Esse é mais um investigador com personalidade calma e até mesmo com atitude educada, falando num tom mais leve. Mas a sua fama ultrapassa fronteiras, pois ficou conhecido como exterminador de Ghouls na China. Suas proezas em batalha não foram muito detalhadas, mas certamente são absurdas. Sua principal kink é a Holo, com a qual pode atirar projetos e causar explosões. Continuando com o Yao Kuroa, também conhecido pelo seu apelido, Yacho. Ele já lutou contra a coruja de um olho só, que causou um grave ferimento, mas também ficou igualmente machucado, perdendo a sua mão esquerda. E o Yao é conhecido pela sua super força e grande tolerância à dor. E essas habilidades em combate lhe levaram a ser o segundo em comando nas unidades da CCG. E o Kinori Shinohara é um investigador da classe especial que no passado atuou como instrutor de Gol Taramon. Possui uma personalidade paternal e alegre, além de ter uma grande vitalidade. Shinohara é muito experiente, derrotando diversos ghouls e usando kinks feitas dos mais fortes. A sua principal é a Demo Yamada, uma longa faca de açougueiro. A próxima é Madu Akira, investigadora de Gol de primeira classe. Inteligente e séria, a Akira demora para demonstrar as suas emoções e prefere manter uma postura mais profissional. Ela também é muito bonita e formal e possui habilidades semelhantes com a de seu pai, Madu Kuryo. Ambos são donos das suas próprias coleções de kinks e lutadores capazes de ser no Kuryo um pouco mais habilidoso. Por outro lado, Akira também já demonstrou bastante habilidade e o controlar com eficiência armas de fogo. Agora temos Mougan Tanakamaru e Shurashikawa, investigadores de classe especial da CCG. E capitãs do segundo e terceiro esquadrão, respectivamente, na incursão contra Anteiko. Mougan Tanakamaru é dono de uma kink e única chamada de Raik Termin, capaz de esparar raios de energia. Já o Shurashikawa possui uma espécie de luva brilhante que pode atirar projetes parecidos com cristais supostamente feitos do aço kinky. E por fim temos o Kuki Uri 1 Queens e ex-líder do esquadrão Queens. Uri é um jovem despojado, geralmente se apresentando com fones de ouvido. Tem uma expressão meio monótona, mas é um investigador muito dedicado. E acredita que nunca deve recuar e lutar até o final. Para isso ele conta com algumas habilidades como olfato apurado e treinamento em combate. Por outro lado, não possui espírito de liderança tão aflorado e a sua regeneração é mais lenta do que os outros da sua espécie. Uri ainda possui uma kokaku kaguni e a sua kink se chama Tsunagi. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa game de players. No mais é isso, tamo junto galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho